Música O poder da paz, o poder da paz, o poder da paz, o poder da paz Eu vivo com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E ver, não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser uma eterna frente Ah, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu exista É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita É bonita É bonita Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal